Esse é o segundo ano consecutivo que acontece o Jogo SESI Atletas do Futuro. Esse ano os jogos tiveram início na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. O SESI de Guaxupé participou com duas equipes femininas e as duas equipes foram classificadas para a próxima etapa. Tem uma escala durante o ano, uma periodização, e chegando próximo desse campeonato a gente focou mais no trem de potência, trem de impulsão forte, para que as meninas pudessem ter mais força para saltar, e também incluindo o ritmo de jogo. É aqui na quadra de esportes do SESI que as 28 jogadoras treinam de segunda a sábado. A equipe feminina foi classificada para a segunda etapa regional do vôlei feminino. A gente jogou contra Pouso Alegre, o nível está bem abaixo que o nosso, certo? E também jogamos com o São Gonçalo, são três equipes por chave, do total de quatro chaves. São Gonçalo e Sapucaí teve uma diferença muito forte no ano passado. O nível estava muito alto da gente, então a gente conseguiu superar eles. Irão participar da etapa regional jogadoras com idades entre 13 e 17 anos, que já treinam há pelo menos um ano essa modalidade. Ivana é capitão do time e treina há dois anos no time do SESI. Representou muito esforço que a gente tem aqui nos treinos, precisava dessa vitória. Ou ganhava agora ou esperava o ano que vem. Então a gente treinou muito aqui para chegar no jogo e ganhar. Dentro do time, Ivana tem uma tarefa maior do que jogar. É preciso motivar as outras jogadoras. Dentro de quadro tem que chamar as meninas, tem que chamar toda hora para não desanimar, porque se desanimar não vai ter chance. Durante os treinos, Júlio faz de tudo para tirar o melhor das jogadoras. E claro, todo o esforço é recompensado. Para disputar a fase regional, Júlio está confiante e promete trazer medalha de ouro para Guaxupé. Nossa expectativa é tentar pegar ouro com uma das equipes masculinas. E não sei se dá para pegar ouro com o feminino, porque o time de Uberlândia é muito forte. Tem um técnico que é técnico da Federação Mineira. Tem meninas que passaram para a seleção brasileira, do César de Uberlândia. Então talvez em terceiro ou segundo lugar já é um bom começo para as meninas que estão chegando com bastante vitórias agora.